O caso do menino Bernardino Estupro Prisão O estupro de meninos de 12 anos na cadeia em 1927 levou o Brasil a estabelecer a maior idade aos 18 anos. Em tempos de discursão sobre a maioridade penal, vale bem a pena ver o material que o Senado vem elaborando para resgatar o debate ao longo da história do Brasil. A agência de comunicação do Senado ouviu historiadores e outros especialistas para recontar o processo que levou a definição dos 18 anos como limite da imputabilidade penal. O caso que levou o país a estabelecer a idade mínima, por exemplo, ocorreu em 1926. É a história de um menino de 12 anos que trabalhava como um engraxate. Ao terminar de polir os sapatos de um sujeito, ele levou um calote. Enquanto o cliente se afastava, ele jogou tinta na roupa do caloteiro. A polícia foi chamada e levou o menino Bernardino direto para a cadeia. Lá ele conviveu com aproximadamente 20 presos adultos e perigosos. Ele foi violentado consecutivamente, apanhou muito e depois de sair da prisão, acabou no hospital. Os médicos que atenderam ele estavam revoltados com tudo o que aconteceu e contaram tudo ao jornal do Brasil. No ano seguinte, em parte por causa do impacto dessa notícia, o então presidente Austin Lewis assinou o Código de Menores, estabelecendo a distinção entre os que podiam ser punidos como adultos, os maiores de 18 anos. Antes disso, cabia basicamente as autoridades locais decidissem se o infrator tinha condições de ser responsabilizado pelos seus atos ou não. Independente de ter menos de 18 anos ou não, a polícia decidia se jogava ele dentro da cadeia cheia de preso perigoso ou dava uma medida, outra medida de punição, né? Mais branca. Ai, eu fico, eu chego a me sentir mal com essas histórias, sabe? Mas vamos lá. Em 1915 também, exato 100 anos atrás, há mais de 100 anos, um juiz da 4ª Vara Criminal condenou a 1 ano e 7 meses de prisão, o menor de 12 anos de idade, que penetrou numa casa, na rua 103, na rua Barão de Ubar, às 13 horas da tarde, e lá furtou dinheiro e objeto no valor de 400 cruzeiros na época. Esse menino também foi preso, também sofreu agressões na cadeia, então realmente eu não sei como esses homens conseguem colocar a cabeça no travesseiro, conseguiam, né? Sabendo que uma criança estava presa junto com um monte de criminoso perigoso, né? No início do século XX, né? Grande parte da população brasileira vivia na miséria, porque era após a abolição da escravidão, né? Que foi em 1888, aquelas pessoas que eram escravas, tinham suas famílias libertas, elas tinham que ir pra rua trabalhar. A mão de obra disponível era a mão de obra barata, né? E era o trabalho ou o crime naquela época. As escolas públicas eram raras e reservadas só para os filhos da elite, isso é muito importante, tá? Então, apesar da violência contra o Bernardino, né? E outros jovens pobres ser generalizada na época, a sociedade fluminente se escandalizou com a matéria que aconteceu, né? Com o Bernardino, porque saiu o Jornal do Brasil, foi a primeira capa, e exigiu medidas de proteção à juventude, tá? Então, segundo a agência-senado, o caso marcou uma inflexão no país. A análise contemporânea dessa história, né? É que os dois primeiros códigos popularizaram o termo menor, né? Hoje em dia, eles usam em meio jurídico, né? O ECA tá aí pra segurar os direitos dos jovens, né? Das crianças, dos adolescentes. Mas, o termo menor é um termo pejorativo, estigmatizante, que indica normalidade e marginalidade. É criança ou adolescente, tá? É condizente, melhor pra se falar com os novos tempos. Remete à ideia de que ele é um cidadão, tá? Que ele não é o menor marginalizado, ele é um cidadão que está sendo recuperado, tá? Que está em desenvolvimento e merece cuidados especiais. Então, o percursor, né? Disso tudo foi o Bernardino, que infelizmente teve que sofrer muito pra que tivesse uma mudança nessas leis. Sempre alguém tem que sofrer alguma coisa pra acontecer alguma coisa importante no final. Gente, esse caso também tem na internet. Eu não sei se tem muitas fotos, porque pela época, né? Era uma coisa meio escarsa, mas... Esse material de fotografia. Mas, o que tiver, vocês vão ver aí nos slides, tá? Curte o vídeo, compartilha. Passa pros amigos, tá bom? Comenta. Se não tiver legal, comenta, tá? Se tiver bom, comenta também. Não custa nada. Vocês vão me ajudar dessa forma. Tá? Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu gosto de ler. Eu leio muito, tá? Eu sou uma literária. Eu adoro ler. Então, eu tava lendo muita coisa esses dias. E com esse negócio de pandemia, eu resolvi começar a ler e colocar pra vocês. Pra vocês também terem mais informações, né? Uma didática maior. Tá bom? Obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver me ouvindo. Obrigada. Até o próximo vídeo. O caso...